Agora, tá começando o programa Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Uma viagem até a Jamaica. Reggae Sound. Fala aí, rapaziada. Começando por aqui mais um programa Reggae Sound, aqui pela sua Rádio Marajoara. E hoje eu vou falar do cenário reggae aqui em Belém do Pará, com os DJs e bandas que estão se virando nessa pandemia, hein? Tudo bem por aí? No comando das pedras de hoje, a sequência deles, os DJs Black Lion, Chris Tony e Leandro Roots, que já prometeram fazer um programa especial hoje, hein? Reggae Sound. Ó, e não esqueça de curtir as redes sociais da Black Lion, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Basta digitar Reggae Black Lion. Ah, aproveita, ative o sininho e fique por dentro das novidades. Vamos começar mais uma viagem até a Jamaica. Eu sou o Tom aqui nos comandos da Super Marajoara e estarei com vocês durante sessenta minutos. O clima da Jamaica começa agora. Reggae Sound. Todo sábado ao meio-dia, Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Mãe de Sônia e Sônia e Sônia e Sônia e Sônia e Sônia. Mãe de Sônia e Sônia e Sônia e Sônia. Mãe de Sônia e Sônia e Sônia. Mãe de Sônia e Sônia e Sônia e Sônia. Mãe de Sônia e Sônia e Sônia e Sônia e Sônia. Mãe de Sônia e Sônia e Sônia. Mãe de Sônia e Sônia e Sônia. Mãe de Sônia e Sônia. Mãe de Sônia. Mãe de Sônia e Sônia. Mãe de Sônia. Mãe de Sônia. Mãe de Sônia e Sônia. Super Marajoara, a sua melhor sintonia. Mãe de Sônia e Sônia. Mãe de Sônia e Sônia e Sônia e Sônia. Mãe de Sônia e Sônia. Mãe de Sônia. Mãe de Sônia. Mãe de Sônia e Sônia. Mãe de 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 Sônia e Sônia. Mãe de 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 Sônia. Todo sábado ao meio-dia. Reggae Sound. Mãe de Sônia. 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 West Virginia, to Mountain Mama, take me home, no country road. All our memories get around her, my Miss Lady, stranger to the water. Dark and dusty, painted on the sky, risky taste of moonshine, teardrop in my eyes. Country road, please take me home, to the place where I belong. West Virginia, to Mountain Mama, take me home, no country road. I hear a voice in the morning as she calls me, radio reminds me of my own following. Driving down the road, I get a feeling that I should have been on yesterday. Country road, please take me home, to the place where I belong. West Virginia, to Mountain Mama, take me home, no country road. Super Marajoara, no coração do povo. Reggae Sound, uma viagem até a Jamaica. Reggae Sound, uma viagem até a Jamaica. So they die from time to time. A viagem até a Jamaica. We'd like to ask you leaders, what have you got in mind? I see the fire spreading, it's getting hotter and hot. The house will want to be in the shoes of the hunknots. Se a sign is on your door Then you will be safe for sure But if you are in pretense You're on the wrong side of the fence Oh yeah, you better believe me Before Believe, believe, believe me When I tell you another thing I saw in visions Right in front of my eyes Sisters prostituting Selling away their lies They get but very little pay The ones who clean the mess Minority who sits on top Just to raise themselves the best But I see the fire spreading It's getting hotter and hot The house will want to be In the shoes of the nuts If the sign is on your door Then you will be safe for sure But if you are in pretense You're on the wrong side of the fence You better believe me My people Believe, believe, believe me When I tell you another thing I saw in visions Right in front of my eyes Sisters prostituting Selling away their lies They get but very little pay The ones who clean the mess Minority who sits on top Just to raise themselves the best But I see the fire spreading It's getting hotter and hot The house will want to be In the shoes of the nuts If the sign is on your door Then you will be safe for sure But if you are in pretense You're on the wrong side of the fence Fire burning, burning, burning Fire burning, fire burning Fire burning, burning, burning Fire burning, fire burning In the family Super Marajoara Mama, why, me gonna penitenti Country boy Mama, yeah Mama, yeah Mama, yeah Start to do badness That's the way you get, you enjoy Mama, yeah Tema, hua, lima, wita, pai, pai Hey, mama, miss love To have tears in her eye I say that whoop Mama, Mama, yeah Country whoop Mama, Mama, yeah I say that whoop Mama, Mama, yeah Country boy Mama, Mama, yeah Country boy Country boy Come a down and start to flip the ratchet Mama, 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 yeah I'm stuck to walk with the butcher knife In a him pocket Mama, mama, yeah Tema, hua, lima, wita, pai, pai Hey, mama, miss love To have tears in her eye I say that whoop Mama, Mama, yeah Country whoop Mama, Mama, yeah I say that whoop Mama, Mama, yeah Country boy Mama, Mama, yeah Tema, hua, lima, wita, pai, 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 pai Hey, mama, miss love To have tears in her eye I say that whoop Mama, Mama, yeah Country whoop Mama, Mama, yeah I say that whoop Mama, Mama, yeah Country boy Country boy Country boy Mamatown, last time to ride bike Mama, Mama, yeah Him a sleep what day I can ruin my night Mama, Mama, yeah Tema, hua, lima, wita, pai, pai Hey, mama, miss love To have tears in her eye A SIDAhandedu, mama, mama, yeah A SIDAemitu, mama, mama, yeah A country u mama, mama, yeah Country Poa A mama bad, no belly, mama, yeah A SEPI bad, no belly, mama, yeah A SIDAbai mama, mama, yeah A mama woi, mama, mama, yeah Country Pua Todo sábado ao meio-dia, Reggae Sound. 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 Be true to your heart, It is unfair. Be true to your heart, Reggae Sound. 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 Tchau. 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 O melhor da música jamaicana, você curte aqui, Reggae e Sound. De volta por aqui, galera, para mais 30 minutos de muito reggae, para você que fica aguardando chegar o sobadão e se ligar no programa Reggae e Sound. Reggae e Sound. E como os DJs e bandas estão se virando nessa pandemia, hein? Nesse cenário reggae. Pois é, alguns DJs passaram um aperto esses meses devido aos eventos terem sido cancelados. E muitos que trabalhavam apenas aos finais de semana passaram a procurar outra forma de trabalho, para conseguir uma renda assim sustentar a sua família. E as bandas não são diferentes, pois como todos sabem, também ficaram impossibilitadas de mostrar o seu trabalho. Mas as coisas já estão voltando aos poucos. Eventos pequenos já têm datas agendadas e assim as coisas já estão melhorando para todos. Assim, a massa regueira voltará a curtir os DJs e bandas da sua preferência. E os DJs da Black Lion estão chegando com mais um módulo especial. Eles arrebentam no programa Reggae e Sound aqui pela Super Marajoara. Todo sábado, ao meio do dia, Reggae e Sound. Super Marajoara. Super Marajoara. A sua melhor sintonia. Super Marajoara. 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 Tchau, tchau 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 Curta nossas redes sociais Reggae Black Lion Uma volta ao túnel do tempo Vamos recordar ao som da Black Tchau 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 A internacional slackness A set me move way Shabby, 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 you Comi shred money Pigo root me black Play the man you say that You're helping me You get me long Pigo run up and down And you say that Will set me free But that is slackness And I know where so can slackness Interpolitical slackness Nor international slackness A set me move way Shabby, 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 you You send your pretty car Play me drive it around Yes, you're treating me like a clown I'm coming to shop your job And when you send another mob And the job is to put me down Back off with slackness I'm on the rest of it slackness Interpolitical slackness Nor international slackness A set me move way Shabby, shabby, shabby If it intersect my dance I think it's just mes to make movie Slackness Now I know where so can slackness Interpolitical Slackmates Our international Slackmates Assefimova é Shabby 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 You show me big house and you pat up my shoulder Say boy that is yours to keep Where will you be when the story unfolds And it's time for me to weep back off this Slackmates I'm on a race up in Slackmates Interpolitical Slackmates Our international Slackmates Assefimova é Shabby 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 You I sell enough my juice and I sell up my project I'm on no one to bear no grudge It's you I condemn, yes it's you I can stand Cause I'm better by leaps and bounds Back off this Slackmates I'm on a race up in Slackmates Interpolitical Slackmates Our international Slackmates Slackmates No I'm on a race up in Slackmates Interpolitical Slackmates Super Marajoara Reggae Sound Baby you're my life And what's you I'm not sure There's no house without a home And there's no man who wants to be alone There's no child without a dream And there's no song without a meaning That it's all I know There's no me without you There's no life without a plan There's no life without a plan There's no life without a means Every time just can't go by O que é isso? 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 Reggae Sound. Reggae Sound. Uma viagem até Jamaica. Apera strengths. Apera saίν straight para alguma coisa. Olha isso aí... Para toda toda a Sou planentairo eело na sua tela. Olha isso. Saia sendam. O que é isso? Apera sua M portada importante. Amém. 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 Dry your tears, only time Everything is going to be alright Dry your tears, only time Everything is going to be alright Dry your tears, only time Everything is going to be alright Reggae Sound, as vibrações positivas do reggae Muito bem, finalizando por aqui essa viagem incrível de hoje, hein? Uma super sequência dos DJs Black Lion, Chris e Leandro Roots Obrigado a todos pelo carinho, pela companhia Próximo sabadão estaremos aqui, ó, de volta Na Super Marajoara pra mais um programa Reggae Sound Bom final de semana a todos, tchau e até lá O melhor da música jamaicana Você curte aqui Reggae Sound